Agora no programa nós vamos entender um pouco sobre o mercado imobiliário. Como é que está o setor, como a pandemia atingiu as vendas de imóveis. Eu estou recebendo no estúdio o jornalista Felipe Godoy, especialista em marketing e estratégia para o mercado imobiliário. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Gi. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde também a todos os telespectadores. Falar assim setor, imobiliário, aquecimento alto, a pessoa acha que é assunto chato, mas as pessoas gostam de saber sobre isso. Gostam. É um mercado que influi em muitos setores, né, Gi? Por exemplo, hoje quando nós falamos de mudanças do mercado da construção civil, mercado imobiliário, você percebe que atinge desde a pessoa que coloca um piso, como aqui no estúdio, até mesmo aquela pessoa que decora um ambiente como esse aqui. Então o mercado imobiliário, quando nós falamos que modifica, quando ele aumenta, ele mexe com muitos setores. É um termômetro da nossa sociedade, né? Depois tem os serviços, tem a pessoa que limpa, a pessoa que isso, aquele outro, aquele outro, os lanches, que é delivery, que vai na casa e é algo que é bem importante. Agora, Felipe, parece que o setor está em alta, é isso? Isso. O que aconteceu, Gi? Para quem está acompanhando esse quadro hoje, né, o mercado imobiliário em março de 2020 sofreu muito. Quando nós tivemos o lockdown no isolamento. O susto. O susto. Então o que aconteceu? As pessoas achavam que iriam continuar muito tempo, lockdown, isolamento, as pessoas achavam que poderiam perder o emprego, então você sabe, Gi, para quem acompanha também esse nosso quadro, no mês de março a procura por imóveis só perdeu para viagens, ou seja, foi lá embaixo. Tá. Quando é que ele voltou a subir? A partir de junho, quando as pessoas começaram a perceber que a economia tinha que girar, as pessoas poderiam ficar um pouco mais em casa, mas que o mercado imobiliário precisava movimentar e que as pessoas, estando mais em casa, ele precisava de um quarto maior, de uma área de estar para poder receber... Eu ia te perguntar sobre isso. As pessoas que começaram a pensar assim, não, eu quero trocar de casa, já que a gente vai ficar mais em casa, então vamos trocar, vamos para casa, sair de apartamento, enfim. Essa fatia, ela acrescentou bastante nesse incremento, nessa alta? Gi, foi muito representativa. O que aconteceu? As pessoas vendo que precisavam fazer uma reforma, precisavam, por exemplo, ter um espaço para ter um home office, então hoje eu estava numa reunião conversando com um empresário, 30% dos colaboradores dele está em home office. Ah, quer dizer, você tem que arranjar um espaço. Você tem que ter um espaço. Se não tem na sua casa, vai ter que procurar uma casa. As crianças estavam estudando em casa e precisavam de um espaço um pouco maior também para a área de lazer. Então, tudo isso foram modificações que as pessoas começaram a ver estando mais em casa. Aqui na nossa região, então, em alta, quanto? Quantos por cento? Vocês medem pelos créditos imobiliários, pela procura, pela venda? Olha, é isso. Na verdade, assim, é muito relativo nós falarmos em números, né? Então, conforme indicadores nacionais, houve um aumento, por exemplo, de quase 400% na procura por imóveis. Agora, nós falamos em termos de venda, é muito complicado, por quê? Segmentos, por exemplo, de alto padrão, cresceram menos do que o fultado mais para o segmento, por exemplo, que a gente chama de um plano de moradia para a Caixa Econômica Federal. Então, por exemplo, para esse segmento focado para a subsistência, vamos dizer assim, focado para quem precisava morar, cresceu absurdamente. Ah, é? Agora, o alto padrão não foi já no mesmo caminho, porque as pessoas já estavam morando bem. A oferta, então, está nesse sentido? Maior popular hoje, a oferta hoje aqui na nossa região, você que entende bem? Mas, entretanto, nós percebemos que também as pessoas buscam algo maior. Então, foi o que nós comentamos, Gi. Por exemplo, ela tinha um apartamento de dois quartos, estava servindo bem, um casal com um filho, tudo certo. Só que aí veio a pandemia. Sim. Eu preciso de mais um quarto? Sim. Eu preciso de uma área de lazer no meu predimento. E os preços daí, eles aumentaram bastante? É hora de comprar? Gi, então assim, ó. Hora de vender? É uma excelente pergunta. O que aconteceu? Na verdade, os preços, eles se mantiveram. Porque sempre o pessoal comenta do mercado que teria a bolha estourando. Sim. Ou seja, porque o nosso mercado em Cristiúma, ele é muito forte, né? Sim. Então, hoje, o pessoal comenta da Praça do Congresso, que é muito mais caro, às vezes, do que um bairro no Rio de Janeiro. Quase caburiu. Quase caburiu. Não é? Então, porque as pessoas querem morar na Praça do Congresso, nosso eixo central, né? Então, e isso são informações que a gente pode perceber que as pessoas acabam buscando imóveis também, buscando soluções um pouco mais completas e mais complexas. Sim. Então, foi uma tendência que nós pudemos notar e que as construtoras e as empresas puderam atender um pouco mais também nesse sentido. Aí, para finalizar, Filipe, o papo é bom, né? Filipe, é muito inteligente. Tem que voltar mais. A gente tem que arranjar pautas bem legais sobre isso que o pessoal gosta. Qual é a tendência? Você falou uma delas agora, né? Quais tendências para o setor? Bom, então, o que nós estamos falando, né? Muito na questão de co-living, né? Então, onde as pessoas possam trabalhar, estudar e também se divertir ao mesmo tempo. Então, os empreendimentos, eles realmente estão focados a atender essa necessidade. E para aquele pessoal que está buscando imóvel, é realmente buscar algo que possa acrescentar para tudo isso. Já que a gente sabe, infelizmente, né, gente, que a pandemia, ela não foi embora. Não. Então, ela continua aqui, então... Tem muita gente que gostou do home office e que conseguiu até minimizar a questão dos custos, enfim, empresas, diminuir custos, né? Maximizar os ganhos, enfim, é isso que o pessoal dá, né? E a questão de proatividade, né? Exatamente. A pessoa que tem proatividade, ela vai fazer seja em casa, seja numa praia, seja num home office ou no próprio escritório. Então, isso aconteceu bastante, né? Uma tendência de mercado que, ao meu ver, não tem mais volta. Não tem mais volta, veio para ficar. Demais, Felipe. Muito obrigada pela sua participação aqui, tá bom? Muito obrigado também. E a gente vai conversar para fazer mais novidades para vocês. Felipe Godoy, o nosso colega jornalista aqui, especialista nessa parte de estratégia, marketing do setor imobiliário.